Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Seus curtidas já passam de cem, seu direct cheio também Então me fala o nome de alguém que te perguntou o seu nome Sem querer tirar sua roupa e não quis se aproveitar Quando estava louca e ao invés de te usar Quis te levar pra jantar, só pra gente ficar, só pra conversar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar E tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Seus curtidas já passam de cem, seu direct cheio também Então me fala o nome de alguém que te perguntou o seu nome Sem querer tirar sua roupa e não quis se aproveitar Quando estava louca e ao invés de te usar, quis te levar pra jantar Só pra gente ficar, só pra conversar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar É muito louco quando a gente transa, só não me faça